A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só que legal Quem podia fazer isso comigo Acho que o Matheus vai topar Acho que eu vou ligar pra ele Vamos ver como é que eu faço Tá aqui, Matheus Vou chamar ele aqui Aê, se ele atende Fala, Matheus Fala, Giba, boa noite Tudo bem, cara? Tá me ouvindo? Eu tô bem, e você? Beleza Muito frio aí, mano? Bastante frio, tá bastante gelado Hoje, viu, Giba? Olha Que sábado gelado, cara Tá demais, né? Pô, falando em sábado Você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 22 de agosto Dia 22 de agosto Isso mesmo Você sabia que a gente comemora o dia do folclore nesse dia? Pô, cara, sim folclore Folclore é verdade, folclore é muito importante Pra toda a sociedade, pra toda a nação aí Boa lembrança, é verdade Pois é Então, eu tava pensando De repente a gente podia gravar alguma coisa Tava a fim de tocar Ah, legal O que que você tá pensando em gravar? Não sei, cara Você sabe, né? Que vários compositores usaram temas folclóricos, né? Pra gravar suas músicas, né? Sim, na Europa, principalmente Aqui no Brasil, né? Bastante obras foram aí criadas com temas folclóricos, né? É, um movimento nacionalista, né? Sim Tem vários compositores aqui no Brasil também, né? Falamos aí pra mim, Giba? Pra me aprender um pouquinho Tem um pouquinho de babobos, né? Muito importante, né? Muito importante, né? Pra nossa cultura Radamés Nhatali, né? Gravou até música pra Contrabaixo, né? O Guerra do Peixe Tem mais algum? Ah, acho que o Camargo Guarnieri, né? Todos eles usaram mais folclore, né? Então, ó A gente podia gravar alguma coisa O que que você acha? Ah Super top! Você tá pensando em gravar o quê? Então Tava pensando, de repente A gente podia fazer o Bambalalão Ah, o Bambalalão A gente pode pegar aquele arranjo do Vila Loucos Que tem o Luar Luar Ah, legal! Ele sobrepõe as duas melodias, não é isso? Isso, exatamente Pode lembrar essa coisa Talvez Talvez a gente pode aí misturar Aqui no Brasil, por exemplo A gente tem uma mistura gigantesca De povos, né? Tem aí Tem uns indígenas Os africanos Os europeus Pode misturar, quem sabe Os instrumentos Pegar instrumentos europeus Os instrumentos tradicionais africanos Ou com instrumentos aqui Que a gente usa bastante aqui no Brasil E tentar fazer um arranjo aí O que você acha? Pô, maravilha! Fechou Bora tentar? Bora nessa! Vamos fazer um arranjo aí Que a gente toque É nóis Legal, cara Valeu, abraço Tchau, abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Olá, queridos! Para dar sequência aos nossos estudos de arco E também, da forma da mão esquerda Trouxemos uma melodia bem tradicional O Bambalalão Esperamos também Que além do estudo da melodia Vocês procurem pesquisar também Sobre as nossas tradições O nosso folclore Aí vai então Algumas ideias De exercícios Para que vocês consigam Tocar essa bela melodia Vamos lá? Olá, guris Tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje a tocar o Bambalalão É uma melodia bem simples A primeira coisa que devemos aprender a tocar São as suas arcadas Vamos aprender o arco isoladamente A primeira parte da música Tem uma figura rítmica Que se repete duas vezes Consiste de uma semínima Seguida de duas cocheias E uma mínima Devemos fazer A semínima usando todo o arco As duas cocheias Na metade superior do arco E a mínima usando todo o arco Com a metade da velocidade Vamos ver como fica? A segunda metade da música É bem parecida Ela tem três compassos Com a figura de uma semínima E duas colcheias Então devemos nos fazer da mesma maneira A semínima com todo o arco As duas colcheias usando a metade superior A próxima semínima Vamos fazer todo o arco Com o arco para cima E as duas colcheias na metade inferior do arco Novamente a semínima usando todo o arco E as duas colcheias na metade superior Para finalizarmos a música com a mínima usando todo o arco Com metade da velocidade Vamos ver? A melodia de Bambalalão tem apenas três notas A nota Sol, corda solta A nota Ré também A segunda corda solta E a nota Lá Que é tocada com o dedo 1 Na primeira posição Caso vocês tenham dúvida em relação a nota A, Lá Assistam a última aula em que o professor Danilo e o professor Bruno ensinam como tocá-la Na primeira posição A primeira parte da música devemos tocar a figura que eu já ensinei utilizando as cordas Sol e a corda Ré solta Vamos ver? A segunda parte da música iremos tocar a corda Sol e a nota Lá presa Depois vamos fazer a mesma figura na corda Ré para terminarmos na corda Sol Vamos tocar a música inteira agora? Vamos tocar a música inteira agora? E esta foi a aula sobre o Bambalalão Vamos deixar aqui o link para que vocês possam baixar a partitura e tocar a música Também vamos deixar o link para alguns jogos criados pelo professor Matheus sobre o folclore Cuidem-se, fiquem bem e até a próxima aula! Abertura Abertura Legenda Adriana Zanotto